Olá, tudo bem com vocês? Comigo está bem mais ou menos, mas eu vou compartilhar com vocês. Paraíso verde não é só de coisas bonitas que acontecem, né meu bem? O que você está fazendo com o Dando Rizadinha? Ah, então, eu vou mostrar algumas catástrofes aqui. Dessa vez são catástrofes. Não sei se eu coloco marcha fúnebre. Não sei se eu coloco. Não sei se eu coloco. Não sei se eu coloco marcha fúnebre. 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 E aí o estresse foi tanto ontem... Eu tô até com dor no pescoço, dor na cervical Pois é, é tudo isso que vocês viram Mas é tudo isso O que me chateou muito e o motivo dessa dor, tensão Foi o que a Winnie fez Sim O Cascar é culpa de quem? Da prefeitura Ainda bem que trouxeram, né, gente? Mas não par de chover pra eles virem aqui e passar o rolo As diabróticas é culpa de quem? Minha Se eu tivesse passado veneno Mas a Iuda não vai passar veneno Então fica a orquídea comida O jardim todo comido O Caqui lascou por quê? Por culpa da chuva E a Winnie cavocou meu canteiro por quê? Porque é uma cadela Ai, gente É rir pra não chorar É rir pra não chorar o estrago que a Winnie fez De todos, esse é o pior Ontem de manhã Quando eu vim plantar as plantinhas que eu trouxe lá da Havane Do vídeo, então, de terça Porque a internet também tá uma Aí Eu olhei Tudo isso aí Eu pensei Na verdade eu não pensei nada Eu entrei em estado de choque Eu não sabia Ainda bem que eu tomo remédio, viu? Porque aí eu tinha elocado Aí eu tinha elocado Aí talvez a Winnie nem ia mais estar morando aqui Porque ela já comeu os angulistas Ela já me destruiu tanta coisa no meu jardim Comeu orquídeas que Tomara que alguma mudinha lá se salve Então, assim A Winnie, ela não valoriza a dona que ela tem Né? Os donos que ela tem A ração foster que ela come Alguém quer a Winnie pra doação? Tô entregando Ela é muito dócil Amo uma jardinagem Aí O marido indo trabalhar Ele pensou que era eu, né? Porque eu tava tirando bastante mudas Semana passada Até tem aqui algumas coisas Que eu estava replantando Ai, com esses meus gatos E aí Ele achou, né? Que Por ter algumas folhas aqui Ele achou que fui eu que tirei todas essas plantas daqui Pra renovar canteiro, né? Essa poda eu fiz junto com vocês Depois eu não podei mais Então, não tinha mais O que a Winnie pensar Ela já está arrancando mudinhas Vou ajudar a minha dona Daqui eu nem mexi Pra me tirar muda nenhuma Uma única muda que eu tirei daqui Foi essa Maranta Né? Essa daqui E algumas mudas dali E uma que tava aqui, ó Fora do Fora do canteiro Só que aí Quando eu vim pro andar Ele não falou nada Porque achou que era eu, né? E aqui Essas coisas aqui Eu já tirei daqui, sabe? Eu já tirei Daqui E aí Né? Isso aqui que eu tirei Aí nós estamos nos perguntando Né? Porque ela comeu Ela Ela mastigou Ela destruiu E ela tava Essa semana Que eu estava trabalhando aqui No orquidário Ela estava aqui Zanzando por aqui Mas eu não deixo a Winnie Aqui dentro do orquidário Eu não deixo E ela ficava dormindo, sabe? Tipo, nas pedras Não sei O que eu, assim Repassava pra mim Era que ela tava tentando Se proteger aqui dentro do orquidário Né? Mas não tinha fogos Não tinha nada Nada Ó E aí eu vim Ela simplesmente Ela arou Sabe? Ela arou E não tem rato aqui Olha Ela cavocou todo o meu jardim Ela destruiu plantas aqui Que eu tinha só aqui E eu não tenho mais outras Ainda bem que o antúrio Pelo menos E tava com flores, gente Tinha várias flores do antúrio Muitas flores O antúrio Eu vou ver se eu consigo plantar ele Né? Que ele tem algumas raízes Ela destruiu Gente, assaltou Sabe? Olha Tem coisa aqui Que eu acho que eu não vou nem achar mais Ó Ó Esse aqui Ela já tinha arrancado uma vez E eu plantei Mas eu achei Que ela não ia vir mais aqui, né? Ela destruiu comigo Ninguém pode Que eu não sei onde tá mais o pé Assim, sabe? E ela cavocou e mexeu Mexeu com a terra Ó Aqui até que tem um pé, ó É Aqui é o broto que ela cortou, ó Ela mexeu com a terra Eu achei que fosse As galinhas Mas não Galinha não ia fazer isso E tem muita Fura e mordida Então Galinha não tinha nem Nenhuma pra fora, né? Aí eu tô Nós estamos tentando entender Qual foi a loucura Não é nem mês de agosto, né? Dizem que agosto é mês do cachorro O cachorro louco, né? Ai, ai Eu sei assim que eu tô bem Sabe? Eu acho que de todas as vezes Que a Winnie Porque ela Ela comeu Simbidio Que eu nunca mais vou achar cor Porque São cores que a gente É São cores de 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 Deixa eu ver se essa é a mesma Né? São lançamentos E aí eu Sabe? Tinha até um pé de samambaia Aqui que tava bonito Eu não sei Não sei o que que ela Begonha Ela destruiu O pé de outra Begonha que eu tinha Aqui, olha Eu vou até arrancar Porque Né? É o que sobrou Olha Então assim Eu não sei Eu vou jogar Substrato aqui Vou tirar o que tem Pra tirar Aqui, olha Vou Vou replantar o que tem Pra replantar Né? Um trabalho Totalmente Que eu não precisava Eu tenho tantos outros Né? Ainda bem que ela Não destruiu Minha orquídea Que está com ácido floral Primeira vez que vai florescer Aqui em casa Essa seologine Mas ó Não sei Não sei qual foi a loucura Da vez Não sei Sabe? Ai, estou bem Bem com vontade De despachar O hino daqui Sabe? Bem com vontade Bom Então são essas Catástrofes Aqui do meu Paraíso verde Espero que não aconteça Mais nenhuma E Bora lá Organizar agora Estou mostrando Essa cara branca Que bonitinha Para vocês Mas vou Vou passar veneno Nessas plantas Porque não tem o que fazer Né? E E aí eu volto Com outro vídeo Semana que vem Mostrando para vocês O que eu fiz ali Replantei Organizei Vou tentar procurar Todas as com raiz Né? A dracena Toda a comida Né? Vamos pôr em prática Então Ai, ai Aquela Suculenta Que eu mostrei ali Para vocês Que o caule Apodrecendo Né? A morning light O planta fresca Eu acho que eu vou Jogar ela Para lá Se quiser Tem outras filhas Por aí Né? Aliás Eu não vou nem plantar Não vou nem perder tempo Eu ia jogar para as galinhas E está pronto Né? Não quer pôr bem? Né? Então semana que vem Eu volto com os vídeos aqui Mostrando Como que ficou As coisas Né? O caquizeiro Lá que carregou demais Na verdade Nem carregou tanto Mas é a chuva Né? E como ele era Uma forquilha Lascou Né? Fazer o que? São coisas Os interpéries Que acontecem No nosso dia a dia Né? Então Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo